Essa situação da botinja de gás, seu menino Uma rua totalmente paralelipípedo Os vizinhos fofoqueiros tudo da rua pra ver o moído Um gás ali com a labareda de fogo enorme Camarada, apareceu apenas um pra apagar o fogo Diz, ei, dê um pano aí Camarada, deu foi um lençol Pronto, resolvido o problema Assim a labareda aumenta mais rápido Meu menino, rapidamente lá do quinto, sabe lá de onde Vem um tiozinho de azul Diz, pera aí que eu fiz um curso de bobeira A gente resolve o problema, é assim, ó Chutou a botinja, resolveu o problema daquela casa, seu menino Agora vamos botar fogo na outra Chegou a botinja na casa lá do vizinho A labareda alta, seu menino E quem aparece vai resolver o problema O menino chegou, já chegou o tio de novo Formado em bombeiro O tio disse, pera aí que eu vou resolver o problema e agora Cinegafins, a mal de pássio perde a cena O tio chutou a botinja de novo, foi pra outra casa Lavado o tio de novo com seu curso de bombeiro Diz, pera aí que eu vou resolver o problema de novo Chutou a botinja A botinja foi lá pro meio das madras Ninguém acredita, a imagem tá tremida Porque o Cinegafins, a mal de pássio aparece água Chega aí, chega aí Não deixa esse louco não, esse louco não entende de nada Parece uma tia ali com a saia da Sebastião de chita Olha, a saia vem chita Menino pronto, resolvido o problema Enrolou a botinja de gás num pedaço de pano Ninguém enxerga mais nada É só canela, é só chinelo Joga água e nada, lá a labareda de fogo E toma-lhe fogo, toma-lhe fogo Até que enfim, seu menino Apareceu um cabra pra resolver o problema E disse mesmo assim, rapaz Se você tiver que explodir, não vai explodir aqui não Vai explodir lá A botinja falou, eu não Todo mundo manda em mim A botinja voltou, que é uma labirina Lá, 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 sataná Volta, seu menino Ninguém sabe se a botinja explodiu Ou se a botinja não explodiu Não, não, aqui tá tudo controlado O chão vai fazer do jeito certo Ok? Do jeito combatente Não é pra colocar a mão na chama Não é pra colocar a mão na chama Na chama No cilindro tem um espaço Devido a pressão Ok? A pressão sair com uma certa velocidade Então você pode colocar o dedo Não vai colocar a mão na chama Seu dedo não Tá queimando Minha cara tá O dedo não Parou o dedo aí Ai, Jesus Calma Amor O dedo aqui Ai, Jesus A mensagem tá O dedo aqui Estamos ficando Uh, lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá! neoliberi cannot Aqui tu quer Aplausos ?! Aplausos Não há muito tempo Aplausos 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 A baita Aplausos Arimpus Aplausos 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 Então não precisa de muita coisa. Não conseguir. Ah, não consigo. Coloca um cabo de vassoura transpassando ele aqui e vai para o local aberto e deixa ele terminar ali o produto. Mas não tem necessidade. Quem fez o treinamento é difícil? Não é difícil, mas aquele medo inicial de nós... Olha, uma pergunta. Ele está no seu estado mínimo, ok? Então ele é 80% mínimo e 20% menososo. O que acontece é que a pressão interna é maior do que a nossa pressão atmosférica? Então quando eu acionar, a chama vai sair em alta velocidade, ok? O que acontece geralmente com os cilindros não é quando ele está cheio, é quando ele vai ficando vazio. Por isso que eu não fico próximo daquelas carretas que transportam combustível. Se aquela carreta estiver vazia, tiver um princípio de incêndio, aquela carreta vai virar uma bomba. Essa carreta de combustível que leva é uma bomba nuclear a equipar, ok? É tudo isso, explosão. Então outra oportunidade que eu coloco para vocês é muito, é 150 metros de explosão. Não tem como salvar. O que acontece é raio de explosão. Geralmente não vai explodir em uma totalidade. Ele explodir em uma direção, ok? Que racadura do tanque. Então assim, sempre quando está vazio é perigoso. Cheio não é. Por quê? A pressão interna é maior do que a pressão atmosférica. Então a pressão interna vai fazer com que um produto seja desperto na atmosfera mais rápido. Vai acabando. O que acontece? A chama vai indo, vai indo. Quando chegar aqui o perigo é engolir a chama. Ou seja, a chama entrar para dentro. Por que o botijão P13 é 100% seguro? Porque ele tem uma válvula de retenção que impede que a chama retorne para o lado de dentro do extintor. Ok? Então assim, do botijão. Então assim, por isso que ele é seguro. Os grandão é pior do que esse aqui. Então assim, chega a ser pior devido ao tamanho da pressão. Então se for acabando ele vai chegar aqui, ele vai acabar e a chama não vai conseguir entrar. Então por isso que ele tem a sua certa segurança. Por isso que eu falei, se tiver vazamento, explode e não é o botijão. Teoricamente, explode no ambiente. Tchau. 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 Tchau.